Caçado o vereador Camilo Cristófaro do Avante por quebra de decoro parlamentar. O vereador que fez uma fala racista durante uma CPI no ano passado perdeu o mandato na Câmara Municipal. Por 47 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 5 abstenções, os vereadores votaram pela caçação do vereador Camilo Cristófaro do Avante em sessão plenária extraordinária nesta terça-feira. O denunciado, vereador Camilo Cristófaro, e a denunciante, vereadora Luana Alves, foram impedidos de votar conforme o regimento. O presidente Milton Leite colocou em votação o relatório final da Corregedoria da Casa Legislativa. Com 5 votos favoráveis e 1 abstenção, foi aprovado o relatório final do processo 157-2022 pela caçação do vereador Camilo Cristófaro. O processo da Corregedoria da Câmara se iniciou a partir do fato do parlamentar ter usado fala racista durante uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Aplicativos, em 3 de maio do ano passado. Na ocasião, o vereador, que era também relator da comissão, participava de forma online e não percebeu que o microfone estava aberto. Ao ouvir o áudio vazado, a vereadora Luana Alves, do PSOL, se manifestou imediatamente e protocolou a denúncia junto à Corregedoria. Foi iniciada a apuração. Infelizmente, a gente tem o início dessa sessão completamente tumultuado por um áudio que aparentemente tem a voz do vereador Camilo Cristófaro, que acaba de proferir uma fala extremamente racista. Um ano depois, em plenário, os vereadores aprovaram o parecer de admissibilidade. O processo seguiu o protocolo regimental, possibilitando a ampla defesa e o contraditório. Na sessão de julgamento, alguns vereadores subiram à tribuna para fazer uso da palavra. Na sequência, a defesa teve o tempo de duas horas para se manifestar. E não há, efetivamente, um dolo de preconceito. Ah, mas existe o preconceito estrutural, o racismo estrutural. Eu bem sei disso. Já proferi várias palestras sobre racismo e dano moral. Várias. Conheço isso. Sei o que é isso. E não é o que fez o vereador Camilo Cristófaro. Foi infeliz? Foi infeliz. Na aplicação de qualquer pena, há de se ter proporcionalidade e razoabilidade. Isso significa dizer que a aplicação da pena tem que ser proporcional à falta cometida. Não houve preconceito. Não houve racismo. Ainda assim, para uma fala vazada acidentalmente da brincadeira de dois amigos de 30, 40 anos, não se justifica a pena tão exacerbada quanto a de cassação. Gozado, né? Um vereador racista que tem na sua equipe, do gabinete, mais do que qualquer outro vereador, 60% de negros. Gozado que esse vereador tem na subprefeitura do Ipiranga, dos 16 funcionários, 14 negros, incluindo o subprefeito e o chefe de gabinete. Eu tenho hoje 150 obras nessa cidade e 95% das pessoas beneficiadas são negros. Eu nunca fui chamado de racista por qualquer canto que eu ando desta cidade. Aqui ninguém está me julgando. Aqui estão me executando. É a primeira vez que um vereador é afastado das suas funções na Câmara Municipal de São Paulo por crime de racismo. O vereador Camilo Cristófaro do Avante é o terceiro vereador cassado na Casa Legislativa. Anteriormente, há 24 anos, em 1999, foram cassados os ex-vereadores Vicente Viscome e Maeli Virginiano por envolvimento na máfia dos fiscais. A decisão da cassação será encaminhada à justiça eleitoral para a substituição do vereador. Deverá tomar posse o vereador doutor Adriano Santos, do PSB. A importância é gigante, é total. É um recado da Câmara Municipal de São Paulo para a população negra de que não vai aceitar desrespeito. É um recado que aqui é possível o povo negro se sentir representado. Que é possível para as pessoas periféricas, para as pessoas negras olharem para a Câmara e verem que é o lugar que as respeita. Isso não tem preço. Isso é muito importante. Isso é um ganho de gerações futuras que a gente está plantando aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Um dia como hoje ele é histórico. Porque nunca um vereador foi responsabilizado por uma Câmara Legislativa com a cassação por ter sido racista. E isso é a primeira vez que isso acontece neste parlamento e em qualquer outro parlamento dessa cidade. Então é isso que nos emociona, que a gente de fato está conseguindo mudar a maneira como esses espaços tratam as pessoas negras. É um momento muito constrangedor, né? É muito triste a gente ter que voltar a isso. Já passou o tempo que era engraçado brincar com essas coisas, né? Mas assim, é um racismo recreativo, né? Isso já passou. Nós temos que acabar com isso, né? E as punições têm que ser exemplares mesmo, né? Eu acho que o racismo é uma chaga no Brasil que tem que ser extinta e nós temos que trabalhar muito para isso. Tem uma resposta em termos de corrigedoria. Afinal de contas, encerra aquele argumento de um órgão que na verdade acaba por não analisar os processos. Um processo delicado, um processo de clamor popular. Foi analisado pelos vereadores e felizmente foi concluído hoje com uma resposta para a sociedade. A Câmara tem que manter um procedimento de rigidez quanto às normas, quanto aos fatos e também um dever de urbanidade, com dever de ética e respeito ao decoro. Eu acho que a resposta dada pela Câmara hoje é justamente ao encontro desses princípios. A mensagem que a gente passa hoje aqui para a população, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, é que o racismo não tem mais vez. A Câmara Municipal não poderia ficar inerte, não poderia não tomar uma decisão diferente dessa, que não fosse a cassação do vereador Camilo Cristóforo. A sociedade está cansada de racismo e a Câmara Municipal de São Paulo tinha que passar esse valor, essa mensagem para todo mundo. Mostra para a sociedade que essa discriminação não pode acontecer em nenhum ambiente. Então, não é um dia feliz para a Câmara, muito pelo contrário, é um vereador que perde o mandato, mas a gente precisa dar o exemplo. O que a Câmara de São Paulo fez hoje, votando pela cassação do vereador Camilo por conduta racista, é aquilo que a gente chama de um remédio duro, um remédio amargo, um remédio forte, mas que precisa extirpar esse tipo de doença, que é o racismo. É um grande exemplo para o país, uma grande capital, mostrando que o racismo não tem espaço. É preciso que todos nós praticamos isso a todo momento. Não é que sirva de exemplo, nós temos que praticar todos os dias, na defesa da cidadania, das igualdades dos seres humanos nessa terra. Com a cassação, Camilo Cristóforo ficará inelegível por oito anos, que começam a contar a partir do ano que vem com o término da legislatura.